Olha, nesta quinta-feira, ontem, aconteceu o maior casamento simultâneo já realizado no Brasil. O evento chamado de A Celebração dos Casamentos foi realizado nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, nos 26 estados e no Distrito Federal e em mais de 68 países. Dizem que o casamento está fora de moda, mas para quem ainda acredita no amor, ele está mais que na moda. Está nos sonhos, nos projetos e agora na realização. É uma grande emoção, né? Porque eu estou realizando um sonho, um sonho desde criança, que eu sempre quis casar. Agradeço primeiramente a Deus, entendeu? Ter minha futura esposa, entendeu? E realizando o nosso sonho, que é causar diante de Deus um altar. Está esperando alguns meses, aí surgiu essa oportunidade da igreja, da gente casar no casamento coletivo. E muito ansiosa mesmo, nervosa contra a noiva e muito feliz. A gente planejou, né? Bastante. Aí surgiu a oportunidade que ia surgir o casamento coletivo aqui na nossa cidade. E a gente agarrou essa oportunidade para oficializar. Para dar oportunidade aos casais que sempre sonharam em subir ao altar, a Igreja Universal do Reino de Deus realiza um dos maiores casamentos comunitários do mundo. Com cerimônia simultânea nos 26 estados do Brasil e Distrito Federal e ainda em mais de 60 países. São aproximadamente 1.400 casais. Deus, ele compara o casamento com a vida com ele. É impossível uma pessoa dizer que tem fé em Deus e não acreditar no casamento como instituição de família. Em Sergipe foram realizados 51 casamentos. Desses, 31 na catedral recém-inaugurada. Os outros 20 em cidades do interior. Todos ao mesmo tempo. Muitas pessoas que estão casando hoje, elas conviviam juntas, elas tinham uma união estável e resolveram aderir, não apenas a fé, mas também a crença em Deus, que Deus pode fazer mais. Então, por isso que elas vêm hoje buscar a benção. Antes de casar, os noivos passam pela terapia do amor. Um treinamento para a vida a dois. A gente ouve falar tanto, né, que o amor machuca, que o amor adoece e por isso as pessoas estão desacreditadas do amor. Mas na verdade não é o amor, é a ausência dele, é o contrário dele, né. É a solidão, é a separação, a traição, enfim, as brigas. Isso não é amor. E a gente fala muito sobre o amor inteligente, né, que hoje as pessoas costumam muito tomar atitudes com o coração. Muitas pessoas falavam assim, segue seu coração. Mas geralmente quem está seguindo o coração, a verdade é que não está dando certo. A gente pode até falar que, como diz aí popularmente, né, estão quebrando a cara, porque você tem que agir com a cabeça. Ou se você age com a cabeça, você toma atitudes em cima de um amor inteligente, você consegue ser feliz.